Notícia importante para a população capixaba. Eu e o Ricardo acabamos de anunciar que nós não teremos mais a cobrança de pedágio aqui na ponte, na terceira ponte, lá na Rodovia do Sol, entre Vila Velha e Guarapari. Nós consideramos que a rodovia e a ponte já estão pagas pelo pedágio que os capixabas pagaram nesses últimos 25 anos, considerando que nós temos também um estado organizado, equilibrado, que permite que a gente assuma esse serviço para dar qualidade e segurança a quem vai usar a ponte e a Rodovia do Sol. Então ter um estado organizado faz a diferença e também nós recebemos estudos da FIP, que é a fundação ligada à Universidade de São Paulo, que mostra que o custo dessa operação é compatível com as nossas condições de estado de assumir esse serviço. Então decisão importante. Show de bola. Fim do pedágio na terceira ponte, fim do pedágio na Rodovia do Sol, com manutenção da mesma qualidade para que os capixabas de Vitória, de Vila Velha, de Guarapari e de todo o Espírito Santo possam continuar usando a ponte, que é uma importante ferramenta de mobilidade, assim como a Rodovia do Sol, mas sem pedágio. Uma ótima notícia já no finzinho desse 2023. 2024 está chegando e o Espírito Santo, por certo, vai continuar dando ótimas notícias aos capixabas. Vamos continuar juntos, mantendo esse estado super organizado. Um abraço, gente. Bora! Bora!